Música Quando a solidão quiser vir dominar seus dias Quando você vê que está distante a alegria Quando o sol se apagar sobre o seu horizonte Chame Jesus Cristo pra ficar contigo Quando o brilho dos teus olhos se tornarem noites Quando suas amizades forem seus açoites Quando você vê que a luz se transformou em trevas Chame Jesus Cristo pra ficar contigo Chame Jesus Cristo que ele tem E então verás que ele tem Tem felicidade pra fazer mais lindo o seu dia a dia Chame Jesus Cristo pra ficar perto de você e te ajudar Ajudar a levar e atravessar as ondas do mar dessa vida Jesus é o sol que brilha em sua estrada Jesus ao seu lado não te falta nada Música Quando aparecer espantos pelo seu caminho Quando você sente medo de ficar sozinho Quando ver que já não há razões para viver Chame Jesus Cristo pra ficar contigo Chame Jesus Cristo que ele tem E então verás que ele tem Vem felicidade pra fazer mais lindo o seu dia a dia Chame Jesus Cristo pra ficar perto de você e te ajudar Ajudar a levar e atravessar as ondas do mar dessa vida Jesus é o sol que brilha em sua estrada Jesus é o sol que brilha em sua estrada Jesus é o sol que brilha em sua estrada Fazer mais rico o seu dia a dia Chame Jesus Cristo pra ficar Perto de você e te ajudar Ajudar a lembrar e atravessar As ondas do mar dessa vida Jesus é o sol Que brilha em sua estrada Jesus ao seu lado Não te falta nada Jesus é o sol Que brilha em sua estrada Jesus ao seu lado Não te falta nada